Olá amigos, olá minhas amigas, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, aciona o sininho para você receber sempre os conteúdos aqui do nosso canal JNTV. Já quero aqui agradecer aos meus amigos, a minhas amigas, estamos chegando a 20 mil inscritos aqui no nosso canal. Tudo isso eu devo realmente a você que deixa o seu comentário, que se inscreve aqui no nosso canal. Vou falar de uma polêmica, né? Eu estava vendo um vídeo aí do Sérgio Reis, algum tempo atrás, e ele afirmando que só existe um violeiro no Brasil em atividade, que toca muito, Lian da dupla Mike e Lian. Eu acho sim que o Lian é um dos grandes violeiros do Brasil, jovem, né? Um dos jovens violeiros do Brasil. Mas tem muito violeiro em atividade, né? Que estão aí na estrada, agora não em função da pandemia. Mas tem muitos violeiros que estão aí, né? Mostrando o seu trabalho. Vino e Donizete, João Mulato e Cassiano, Bruna Viola, que é mulher, né? E outras grandes cantoras violeiras também e violeiros que estão em atividades. O Sérgio Reis deu uma entrevista para o seu Regis, né? É um comentarista lá, ele comentava até algumas músicas, ele fazia parte da bancada de calouros do programa Raul Gil. Eu, na minha opinião, ele não entende de música sertaneja de forma alguma. Ele pode entender de clássicos, né? Como eu digo clássicos. Os clássicos da viola, a viola clássica do Almir Sáter, que teve a participação aí com o Sérgio Reis. Mas teve alguns que se levantaram contra este comentário maldoso do Sérgio Reis. Sabe quem foi? O Divino, da dupla Divino e Donizete. Vamos ver o vídeo, depois a gente conversa mais. E pra mim, música sertaneja hoje, sabe o que que é? É, por exemplo, vou te dar um exemplo. É a tua parceria, por exemplo, com o Almir Sáter e com o Renato Teixeira. Sim, aí já é uma música clássica, sertaneja. É o clássico. É, então... Deixa eu ver. Aliás, essa parceria... Você quer ver quem é que toca viola mesmo hoje? Que toca, pra valer? Ah, tem um monte de violeiro bacana. Não, não tem um monte, só tem um bom. Quem que é? Lia, do Mike Lia. Pega esse menino tocando viola. Tem um monte, tem muito. Conheço dez violeiros. Nossa, tem que ver. Porque pra mim, música sertaneja hoje, sabe o que que é? É, por exemplo, vou te dar um exemplo. É a tua parceria, por exemplo, com o Almir Sáter e com o Renato Teixeira. Sim, aí já é uma música clássica, sertaneja. É o clássico. É, então... Deixa eu ver. Aliás, essa parceria... Você quer ver quem é que toca viola mesmo hoje? Que toca, pra valer? Ah, tem um monte de violeiro bacana. Não, não tem um monte, só tem um bom. Quem que é? Lia, do Mike Lia. Pega esse menino tocando viola. Tem um monte, tem muito. Conheço dez violeiros. Meus amigos, estou aqui pra mim dar uma resposta pro Sérgio Reis, que andou conversando fiado aí nas redes sociais. E eu acho que isso não pode ficar calado, não. Porque se ele tivesse conversado coisa certa, ia dar parabéns pra ele. Mas como ele conversou fiado, conversou besteira, eu vou responder pra ele a altura do que ele precisa ouvir. Primeiro, Sérgio Reis. Meu nome é Divino? Você conhece muito bem. Sou da dupla Divino e Donizete. 45 anos de profissional bem-sucedido, tá? Sou um cara independente. Ninguém manda em mim. Eu falo o que eu acho que eu devo falar. Não tem mulher pra mandar em mim. Não tem homem, não tem produtor, não tem ninguém. Eu mando em mim. A minha pessoa aqui, ó. Sou um homem livre pra falar o que eu quero. E eu vou começar te dizendo da sua falta de respeito com os profissionais que estão na ativa. Inclusive comigo, tá? Eu como respeito os outros, eu gosto que me respeita também. A sua falta de respeito foi de um tamanho e o seu não conhecimento... Porque eu sempre soube que você nunca entendeu nada de música sertaneja. Você é um pegador de carona. Pegou carona com Pedro Bento Zé da Estrada, com Luizinha Limeira, com Lio e Léo, com Tião Carrilho e Pernice. Você é um caroneiro, tá? Nunca criou nada. Só o coração de papel lá que só ficou naquilo. Então eu quero te dizer pra você respeitar que estão na ativa, trabalhando. Divino e Donizete. Eu canto com um dos maiores compositores da atualidade. 18 discos de ouro, tá? Tem disco de ouro, platina e platina duplo. E a dupla, com o compositor. E Divino e Donizete são detentores de dois discos de ouro. Quero que você respeite os profissionais Zé Mulato e Cassiano, que estão na ativa. Cleito Torres, Marcos Violeiro. Delei Dorivan, lá de Campo Grande. Zé Antônio de Vanei, lá do Cuiabá. Lucas Reis e Tássio. Isso aqui tudo são violeiros de respeito, viu companheiro? Luiz Fernando e Pinheirense. João Pinheiro e Cristiano. João Carreiro. João Carreiro é um grande violeiro. Zé Garoto, então, tá tudo na ativa, viu, meu amigo? João Mulato, um grande abraço. João Mulato tá meio terrenho, mas é um grande violeiro. Você vê, você desrespeitou até a classe feminina, rapaz. Um homem na sua idade. Eles falam pra gente respeitar os idosos. Mas os idosos têm que respeitar os mais novos também, tá? Você vê, Juliana Andrade, uma violeira indiscutível. Bruna Riola, uma violeira indiscutível. Adriana, Adriana Farias, violeira indiscutível. Então, a sua falta de respeito para com os artistas foi de uma deselegância que nem se discute. Você fez igual aquele deputado xarope lá, de Pernambuco lá, que deu o tiro no pé. O Ney Maranhão. Ele deu o tiro no pé quando ele disse que tinha revogado o impeachment. E você deu o tiro no pé quando disse que a única dupla que existe é Mike Lian, atualidade. Meus amigos Mike Lian, gosto demais deles, são meus amigos. O pai deles são meus amigos. É uma dupla que divulga muito Divino e Donizete. Canta o repertório de Divino e Donizete. E para o seu conhecimento, eu já gravei com os maiores nomes da música sertaneja como instrumentista. Vários discos de Tião Carreira e Pardinho. O Divino está tocando viola lá, seja pagode, seja coloru, seja o que for. Eu estou lá. Tião Carreira e Pardinho, Pedro Bento e Zé da Estrada, Lio e Léo, Zico e Zeca, Gilberto e Gilmar, Chitãozinho e Chororó. São todos astros que eu trabalhei com os discos deles, tocando viola, como músico. Então eu queria dizer para você que você abriu a boca para falar besteira. Eu te perdoo porque você entende de música sertaneja igualzinho o Cedizemissa. E esse entrevistador aí, Regis Tadeu, Regis, faz isso não, compadre. O cara para entrevistar alguém, ele tem que saber do tema, ele tem que saber para ele discutir. O Sérgio Reis falou o que quis e você não soube responder. Então, Sérgio Reis e Regis Tadeu, vocês não sabem de nada de música sertaneja. Chama eu no seu programa e chama o Sérgio Reis também. Bota nós dois frente a frente e vamos falar de música sertaneja. Mas de música sertaneja, não é de lambança não, tá? Eu estou à sua disposição. Eu quero pedir desculpa aos violeiros, se eu não citei o nome deles aqui, tá? Mas tem muitos, tem muitos, Sérgio, que você precisa respeitar. Mazinho Quevedo, Piauí, Andãozinho da Viola, são todos violeiros que estão na ativa. E você vem com essa falta de respeito, rapaz. No final de carreira você tinha que respeitar os outros, igual todo mundo te respeita. Que você já não tem mais essa credibilidade como cantor também. Meus amigos que me ouviram, muito obrigado e desculpa pela minha falha. Eu não sei falar bonito. Eu não estudei para ser um poliglota, para falar, para ter um vocabulário bonito. Como dizia, eu fui criado igual Deus queria macaco. Mas quando você chega um caboclo para diante, eu chego também, não tem conversa não. Muito obrigado. Gente, não dá para concordar com este comentário aí do Sérgio Reis com o seu Regis, né? Este entrevistador que precisa também aprender muito de música sertaneja e aprender também a entrevistar. Porque o cara conhecer só viola clássica, só música clássica, só aquela participação que o Almir teve, né? Com o Sérgio Reis em novela, em trilhas de novela, como atores também. Não é assim não. Então tem muita gente em atividade. O Divino, ele é realmente um grande violeiro. Conheço pessoalmente, já entrevistei duas, três vezes, né? A dupla Divina e Dona Zete. Eu estou aqui em defesa dos violeiros que estão em atividade. Tem muita, mas muita gente boa, né? Neste Brasil que estão aí, né? Em atividade, tocando, produzindo. Então, Sérgio Reis, nada contra Mike e Lian. Nada contra o jovem violeiro Lian, que por cima toca muito bem. Mas olha, antes dele, tem muita gente na estrada, viu? Tinha muito e tem muita gente na estrada ainda. Então foi mal o comentário do Sérgio Reis, né? Para esse entrevistador, o seu Regis, que tem que aprender a entrevistar também, né? Para poder saber fazer pergunta. Porque você não pode estar à frente aqui de um canal, de um blog, de uma TV, de um rádio e ficar jogando palavras ao vento, né? Você tem que ter conteúdo, conhecimento, falar com propriedade. Isso, falar com propriedade e conhecimento. Música, música, existe inúmeras músicas, né? Mas falar de violeiro, que só tem um, o Sérgio Reis acabou entrando em contradição. Eu estou com o Divino, da dupla Divino e Donizete, concordo plenamente, porque tem muita gente boa aí fazendo moda de viola, tá bom? Vocês gostarem aqui do nosso conteúdo? Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu joinha, o seu comentário, né? E se não é inscrito, claro, inscreva-se para a gente continuar criando conteúdos para você aqui no canal JNTV. Um grande abraço do José Nildo. Fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Amor, meu velho amor, amor que sofre e não reclama.